Eu sou Marco Antônio Cabral, presidente da Juventus do PMDB e filho do governador Sérgio Cabral. Em Queimados, eu voto Hermínio 15123. Hermínio é um jovem comprometido, que vai fazer muito por Queimados nesses quatro anos de mandato na Câmara de Vereadores. Hermínio é um jovem trabalhador, que eu conheço há muito tempo. E pra prefeito, 15 Max, que trouxe desenvolvimento e cidadania pro povo de Queimados. Por isso, vamos votar nessa dobradinha, Hermínio 15123 e Max 15, pra Queimados continuar crescendo.